Olá! Há alguns dias o professor Rogério Castilho teve vários vídeos deletados no YouTube. Depois de muita negociação e conversas, os vídeos retornaram. Entretanto, vieram fora de sequência, por isso a numeração não está em ordem. Mas se você acompanha os vídeos diários deve ter percebido que eles são independentes, os assuntos começam e terminam. Quando eventualmente há continuidade, a sequência vem no próximo vídeo. Resumindo, preste muito mais atenção ao conteúdo do que aos números. Se liga que tem vídeo novo todo dia. Hasta!